Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura e hoje nós vamos corrigir os exercícios da atividade de sala e atividade proposta e atividades propostas do capítulo 4, que fala sobre o modernismo em Portugal. Ok? Bom, todos comigo lá na página 70, vamos lá, na página 70, nós vamos começar com o primeiro texto de Teixeira de Pasquais, tá bom? O título do texto é Versos Pobres, vou ler rapidinho para vocês, vamos lá? Que saudades eu sinto desta flor que vai murchar, e desta gota de água e de esplendor, um pequenino mundo que é só mar, e desta imagem que por mim passou misteriosamente, e desta folha pálida e tremente que tomou, da voz do vento que me deixa mudo e deixe meu espanto de criança, que saudade de tudo eu sinto, porque tudo é feito de lembrança. Bem, a questão número 1 nos diz que nesses versos de Teixeira de Pasquais, percebe-se que a saudade supera o âmbito meramente sentimental e converte-se em um valor. Mas que valor é esse? É um valor existencial? É um valor social? Um valor interpessoal, moral ou psicológico? Vocês forem perceber, quando ele diz lá no primeiro verso que saudades eu sinto desta flor, ele diz que sente também da gota de água e do esplendor, ele sente saudade do pequenino mundo, que é só mar, ele diz também que sente saudade desta imagem que passou por ele, ele também diz que sente saudade da folha pálida e tremente que tombou, ou seja, que caiu, ou seja, dentro desse eu lírico, a saudade que ele sente, justamente são de coisas que não se referem a sentimentos interpessoais, não é nada disso, ele não consegue demonstrar nenhum tipo de sentimento, de pavor, de saudade por alguma mulher, nada disso, ele sente sim, tá? Uma saudade está voltada para o problema existencial que existe dentro dele, é essa lembrança, né? Que ele sente que ele tem essa necessidade de estar relembrando, tá bom? Então só poderia ser a letra A, esse valor aí que nós estamos procurando, né? Que converte-se em um valor existencial, tá? Porque define a relação do eu lírico com o mundo, essa procura, essa busca, essa saudade, né? Das lembranças, né? Estão dentro dele, então é um valor existencial, porque define a relação do eu lírico com o mundo, nada a ver, tá? Dele com relação ao sentimentalismo, nada disso, tá bom, pessoal? Então é a letra A, o problema é existencial, tá dentro dele, tá bom? Questão número 2, vamos lá, leia o trecho do poema, Indícios de Oiro, de Mário de Sá Carmeiro, é um pequeno trecho do poema, vamos lá? Eu não sou eu, eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio, que vai de mim para o outro, vamos ver o iniciado? Nesses versos, verifica-se que um dos principais temas de sua obra poética é o quê? O egocentrismo? A indefinição da própria identidade? Crítica à alteridade? Angústia? Bom, se você parar para analisar o primeiro verso, ele já deixa bem claro, eu não sou eu, nem sou o outro, fica claro, né? Que o eu lírico, ele tem a dificuldade de reconhecer e definir a si próprio, isso é uma característica da poesia de Mário de Sá Carmeiro, então só poderia ser a letra B, essa indefinição da própria identidade. Portanto, a resposta certa, letra B de bola, ok? Vamos agora para a terceira questão. Vamos ter que ler esse texto aqui, vamos rapidinho, vamos lá? O título é a flor, pede-se a uma criança, desenhe uma flor, dá-se-lhe papel e lápis, a criança vai sentar-se no outro canto da sala, onde não há mais ninguém. Passado algum tempo, o papel está cheio de linhas, umas numa direção, outras noutras, umas mais carregadas, outras mais leves, umas mais fáceis, outras mais custosas. A criança quis tanta força em certas linhas, linhas, desculpa, linhas, que o papel quase que não revestiu, quase que rasgou, né? Outras eram tão delicadas que apenas o peso do lápis já era demais. Depois, a criança vem mostrar essas linhas às pessoas e diz uma flor. As pessoas não acham parecidas estas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração e do coração para a cabeça, à procura das linhas com que se faz uma flor. E a criança pôs no papel alguma, algumas dessas linhas, ou todas. Talvez as tivesse posto fora dos seus lugares, mas são aquelas as linhas com que Deus fez uma flor. Almada, lembrilhos. Lindo, né? Foi muito lindo. Texto lindo. Então, vamos lá, gente. Nesse texto, categorizado por alguns críticos literários como uma modalidade de prosa, prosa poética, né? Almada, migrilhos, discorre sobre a possibilidade de criação estética desvinculada dos ideais de representação mimética da realidade. Mimética é a mesma coisa que é imitação, tá? E, portanto, desligada também do quê? Bom, além de estar desvinculada, né? Da representação, das ideias de representação mimética, né? Ou seja, aquela representação que é bem imitada, né? Uma imitação da realidade. Também está desligada ao quê? Bom, a questão número 3, ela traz pra gente aqui algo que venha de imitação. Então, a mimética é justamente isso, o ato de imitar a realidade. Então, o academicismo, ele vinculou-se, né? A essa representação mimética, realista, da perfeita realidade. Então, já as vanguardas europeias, né? Como o futurismo, o vadaísmo e o expressionismo, romperam também com o conceito da arte mimética. Então, nesse caso, o academicismo também se vinculou a essa prática de se desligar da arte mimética. Portanto, a resposta certa é a letra A. Bom? Academicismo. Bom? Foi agora? Vamos lá. Exercício número 4. Assinale a alternativa correta a respeito da vida e da obra do poeta português Fernando Pessoa. Vamos lá? Bom, vocês vão ter que identificar aqui a alternativa que vai nos mostrar algo a respeito da vida e da obra desse poeta português, Fernando Pessoa. Só poderia ser a letra A. A criação da revista de literatura, o P.E.U. Identifica o Fernando Pessoa como um dos fundadores do modernismo português. sim, Fernando Pessoa destacou-se como um dos mais importantes escritores do grupo de Orfeu, tá? Que encabeçou o modernismo lá em Portugal. Ok? Bom, vamos agora para a última questão. Considere os versos de Florbella espanca. Vamos lá? O texto é amar. Vamos ver esse gato rapidinho aqui. Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui, além, mas este e aquele, o outro e toda a gente, amar, amar, e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender, desculpa, ou desprender. É mal? É bem? Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Alva, primavera e cada vida é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz foi para cantar. E se o dia é em de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Muito bem. Flobella espanca. Vamos lá? O enunciado diz, no soneto de Flobella espanca, percebe-se uma visão de amor predominantemente o quê? Ela tem uma visão de amor totalmente o quê? É uma visão de amor hedonista, ou seja, o bem supremo do amor, é o bem supremo para ela. Amar, 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 faz bem, ela quer sentir esse amor invadindo a alma, o ser dela, isso faz bem, para ela é o bem supremo. Então, ela assume uma postura hedonista, hedonista significa sentir o bem supremo, hedonista, né? Pois a voz poética revela a percepção do prazer amoroso como um bem supremo, como eu acabei de falar, que deve ser perseguido apesar da morte e da desaprovação social. Portanto, a resposta certa é a letra E. Ok, pessoal? Vamos agora para atividade proposta na página 71. Primeira, a primeira questão. Vamos fazer algumas, tá? Eu escolhi algumas aqui para vocês. A questão número 1, a questão da Fulvestre. Vamos lá? O movimento estético que inaugura o modernismo em Portugal, cujos poetas buscaram viver a aventura do Espírito. Foi o... Só pode ser o orfismo, letra D de dado. Orfismo. Marcaram aí? Orfismo, né? Iniciado pela publicação da revista Orfeu, consiste no movimento estético que vai inaugurar o modernismo lá em Portugal. Bom, a questão número 2, sobre as revistas portuguesas modernistas, considerem os seguintes afirmativos. A primeira, Almada Negrius foi um dos fundadores da revista Orfeu em 1915, veículo de tradução do modernismo em Portugal, convivendo de perto com o Fernando Pessoa. Sim, verdadeiro. A primeira afirmativa está certa, verdadeira. Verdadeira. Segunda afirmativa, a revista A Águia de 1910 foi uma publicação de literatura representante da autodenominada Renascença Portuguesa. Publicou o material lançado por escritores portugueses. Não. Não, essa afirmativa está errada. E a terceira, os objetivos da revista Presença eram levar adiante o projeto de modernidade iniciado por Orfeu e varrer resquícios de romantismo, decadentismo e historicismo que ainda perduravam com a geração anterior. Seus membros defendiam uma literatura viva, tudo que é original. Aqui nós temos uma afirmativa correta. bem porque a revista Orfeu reuniu jovens escritores insatisfeitos com a estagnação cultural porque passavam as artes lusitanas. Logo, nós temos aí os jovens que trabalharam com Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro, estiveram ao lado de Fernando Pessoa e depois que eles se afastaram, saíram da revista Presença, eles retomaram e inauguraram a revista Orfeu, dando início então ao modernismo lá em Portugal. Tá bom? Então, a opção que vocês vão marcar no número 2 é a opção letra C. Tá bom? Terceira questão. Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Almada Negreiros e Tomás de Almeida, fundaram em 1915 em Portugal a revista Orfeu, correto? Além de ser uma revista de princípios estetizantes e esotéricos, qual é o outro traço programático que se pode reconhecer nesta revista? Bom, nós sabemos que os adjetivos alucinados, chocantes e irreverentes cabem a essa primeira fase do modernismo, tá? Português, que visava a modernização da produção literária e visitante. Então, nós só podemos marcar a letra D de Dado, a poesia vinculada pela revista Orfeu, é alucinada, chocante e irreverente. Eram os três adjetivos pertinentes à revista Orfeu. Bom? Cabia tudo na primeira fase do modernismo, todas essas características alucinadas, chocantes, irreverentes. Por quê? Porque foi uma produção literária do Tana que visava a modernização. Então, esses três adjetivos com certeza caíram muito bem para a revista Orfeu. Então, a resposta certa do número três é a letra D de Dado. Bom, pessoal? Vamos lá para a página setenta e dois. A página setenta e dois, eu escolhi para vocês alguns exercícios que nós vamos fazer agora também. Exercício cinco, um seis e oito. Vamos lá? Exercício de número cinco. Leia a seguir o trecho do poema Quase de Mário de Sá Carneiro. Vamos lá? Um pouco mais de sol eu era brasa, um pouco mais de azul eu era lém, e o grande sonho despertado em Bruma, o grande sonho ó dor quase vivido. Bom, o poeta aqui revela o quê? Vamos ver? Quando ele diz um pouco mais de sol era brasa, né? E o grande sonho despertado em Bruma, ó grande sonho, ó dor, quase vivido, mas não vivido, quase vivido. Olha o título do poeta, né? Então aqui fica bem claro a desilusão a respeito da sua quimera. O que é quimera? Sonhos. Então, ele não conseguiu realizar esse sonho, então ficou uma desilusão dentro do poeta, né? Do meu poético, desculpa, do meu poético. Então, só poderia ser a letra C, tá? A desilusão a respeito de sua quimera. Oi? Só podia ser a letra C. O poeta é que ele se mostra desiludido, né? E frustrado em relação aos seus sonhos, isto é, as suas quimeras. Oi? Agora vamos para a questão de número 6. Vamos ler esse texto aqui rapidinho. É preciso destruir este novo atavismo alcoólico e sebastianista de beira-mar. A guerra serve para mostrar os fortes e salvar os fracos. Na guerra, os fortes progridem e os fracos alcançam os fortes. Portugal é um país de fracos. Portugal é um país decadente. O português, como todos os decadentes, só conhece os sentimentos passivos. A resignação, o fatalismo, a indolência, o medo do perigo, o servilismo, a timidez e até a inversão. O povo completo será aquele que tiver reunido no seu máximo todas as qualidades e todos os defeitos. Coragem, português, só vos faltam as qualidades. Bem, nesse texto, nesse pequeno trecho aqui, pertencente a um dos manifestos de Almada Migreiros, escritor vinculado à geração de Orfeu, observa-se a crítica à estagnação cultural portuguesa por meio do quê? Vamos ver? dá para entender, dá para perceber que esse ataque que nós vamos observar aqui, essa crítica, essa estagnação cultural portuguesa, se dá justamente ao ataque ao saudosismo e da criação de uma política cultural mais agressiva. É isso? Inspiração culturista. Essa é a resposta, né? Porque a proposta de destruição do atavismo alcoólico e ser bastionista evidencia esse ataque ao saudosismo. Enquanto o tom agressivo do texto em relação à estagnação portuguesa revela a influência futurista, a vanguarda futurista. Eles queriam algo desafiador, moderno, sair daquela estagnação, daquela apatia e sim alcançar uma visão bem moderna, bem inovadora. Bom, a resposta certa é a letra D de dado. é o ataque ao saudosismo, ok? Mais uma questão é a questão número oito. Vamos fazer a questão ainda há pouco, vamos lá? Mar português é o título do nosso, vamos lá rapidinho. Ó mar salgado, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Bem, a questão número oito, ela vai trazer para a gente o seguinte, o poema anterior relaciona-se a Portugal, fazendo que tipo de referência? Quando ele fala, né? Uma pessoa fala no poema, que o mar, né? As pessoas sentiram tristeza porque alguns dos seus dentes partiram para a viagem em alto mar e perderam essas pessoas que foram para essas viagens. Ok, nós estamos nos referindo aqui às grandes conquistas dos portugueses, certo? Na época das grandes navegações. quantas pessoas participaram dessas grandes navegações e morreram durante a viagem e deixaram aqui seus entes queridos? Quantas noivas esperaram os seus noivos e não puderam casar? Fernando Pessoa se refere a esse tipo de dor ou de dores, vamos dizer assim, a esse tipo de dores. Então, só poderia ser a resposta da letra P. As conquistas dos portugueses na época das minhas navegações que causaram o sentimento intenso vivido pelo povo. Ok? Então, esse poema que se relaciona a Portugal, ele faz esse tipo de referência. Ok, pessoal? Resposta a letra E. Eu escolhi também a questão número 9. Vamos lá? 9 e 10. Vamos lá? O título é Mentiras. Vamos ler aqui? Tu julgas que eu não sei que tu me mentes quando o teu doce olhar quando o teu doce olhar pousa no meu? Pois julgas que eu não sei o que tu sentes? Qual a imagem que alberga o peito teu? Hum? Ai, se eu sei, meu amor, eu bem distingo o bom sonho da feroz realidade não palpita do amor no coração que anda vogando em ondas de saudades. Embora mitas bem, não te acredito. Perpassa nos teus olhos desleais o gelo do teu peito de granito. Mas finjo-me enganada meu encanto que um engano feliz vale bem mais que um desengano que nos custa tanto. um texto de Florbella espanca. Bom, o enunciado diz o seguinte, considerando o título mentiras, o título mentiras, o nome do título mentira, e o desenvolvimento desse poema de Florbella espanca pode-se dizer acertadamente que o eu lírico prefere o quê? Fica bem claro que o eu lírico é esta mulher que fala aqui dentro desse poema ela prefere uma mentira agradável a uma verdade dolorida uma verdade que dói que machuca não quer dizer enganada, né? Vamos dizer assim em português claro, ela prefere ser enganada só poderia ser a letra E podem marcar aí isso aqui é muito fácil, né? É muito fácil. Questão 10 e última temos aqui um poema cujo título chaneca em flor vamos ler juntos? Enche o meu peito no encanto magro o prento das coisas dolorosas vamos lá? sob as urses queimadas nascem rosas nos meus olhos as lágrimas apagam anseio asas abertas o que trago em mim eu ouço bocas silenciosas murmurar minhas palavras minhas palavras misteriosas que perturbam o meu ser como afago e nesta febre ansiosa que me invade disco a minha mortalha o meu vurel e já não sou amor doró saudade olhos arder em êxtase de amor boca saber a sol a fruta mel sou a charneca rude a abrir em flor também é um texto de flor bela espanca enunciado diz o seguinte no poema a condição sentimental do sujeito poético é metaforizada pela imagem de uma charneca terreno árido e pedregoso olha aqui a charneca tá vendo? já deu a caracterização já caracterizou já explicou o que é charneca terreno árido e pedregoso em estado de floração bom nessa metáfora expressa-se o que? vamos ver quando ela fala assim ó olhos a arder em êxtase de amor boca a saber a sol a fruta o anel sou a charneca rude a abrir em flor ela já deixa bem claro esses versos né é um desprepar da paixão do erotígeno né capaz de superar a melancolia e a desolação e se revela essa frase também e minha estratégia ansiosa que me invade diz com a minha mortalha o meu boné e já não sou amor foró saudável só que o dia tem a letra B de dado o que o poema sugere é um lanceio é um lanceio pela liberdade diante de amarras morais sociais e religiosas tá então quando ela fala desapegando-se de todos os sentimentos ligados também a essas amarras tais como a melancolia solidão tristeza e dor o que é desamar quer se desprender desse tipo de sentimentos bem característica da flor da espanta né pessoal por hoje é só terminamos aqui a nossa conheção no capítulo 4 né do modernismo em Portugal espero que vocês tenham acompanhado também a conheção aqui e na próxima aula nós daremos continuidade no capítulo 5 de literatura aí já no livro 2 tá bom fiquem com Deus e até o próximo vídeo e não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos tá bom bye bye até a próxima pessoal